Fala galera do Upland, aqui é o Mucida, moderador brasileiro do jogo e esse eu considero um dos vídeos mais importantes de todos o que eu já fiz aqui no canal. Eu vou falar sobre a empresa Upland, o que está por trás do jogo, que muita gente está jogando, investindo, então é muito importante a gente saber no que a gente está investindo e quem está ali por trás, segurando o nosso dinheiro ali. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver que é coisa muito boa que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante para o assunto e espalhar para mais pessoas, para a gente crescer cada vez mais e eu estar aqui sempre fazendo vídeos. Também ativa o sininho e espalha o vídeo para a galera, para quem não joga ainda, principalmente para quem ainda não joga, esse é um vídeo muito importante para a pessoa entender onde ela está indo, onde ela está pisando. Mas vamos lá galera, eu fiz até umas anotações aqui para não me perder. O que é o Upland? Aqui no site deles mesmo, eles têm sobre a história deles, quem são as pessoas e tal. E uma coisa muito interessante é que os três donos, eles bolaram o Upland quando eles estavam jogando Monopoly, que é o banco imobiliário. E é uma empresa de São Francisco, lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde tem tudo quanto é coisa de tecnologia, que é top de linha, está lá e eles são de lá. E lá em 2018 já estava esse burburinho de NFT na blockchain, enquanto a gente nem sabia o que era, lá já estava rolando. E eles viram a oportunidade de bolar alguma coisa nesse sentido. Vocês podem até ver que as coleções no Upland, completar coleções tem muito a ver com a parada do, quem já jogou o banco imobiliário sabe, você comprar todos os terrenos daquela mesma rua, você ganha mais. Esse tipo de coisa foi pensado muito no Monopoly. Mas vamos lá, é uma empresa, o Upland é uma empresa do Vale do Silício, com estrutura de empresa grande, que tem CEO, tem engenheiro-chefe de cada setor, tem programador, tem design, tem marketing, tem suporte. Tem muita coisa ali por trás, de uma empresa mesmo, não é apenas um bando de programador que viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro com um trade de moeda. A gente sabe que tem vários jogos que nasceram assim, o cara viu que alguém ganhou dinheiro e falou, vou fazer o meu também. Vai lá, bota uma moeda, o jogo dura um mês, acabou, e os programadores ficaram com dinheiro. Aqui é uma empresa americana, do Vale do Silício, uma startup de lá, muito séria, que já recebeu vários investimentos. Um deles, o maior deles, no ano passado, foi um investimento de 18 milhões de dólares na empresa, para o crescimento dela de investidores de fora. Eu vou mostrar aqui alguns que eles têm. É uma empresa que já está avaliada em 300 milhões de dólares, a última avaliação que ela teve. Como toda empresa americana, eles têm também, provavelmente, essa ideia de abrir capital na bolsa, que lá eles fazem muito isso. Então, assim, é um jogo que você, no futuro, vai poder ser sócio da empresa também, comprando ações da empresa na internet. E eles têm, na cabeça deles, a intenção de ser a referência mundial em metaversos, em jogos de metaversos. Eles foram um dos primeiros que começaram, foi lá em 2019, e estão crescendo devagar, tentando fazer tudo do melhor jeito possível, para realmente ter uma base muito forte, para aí sim ser um dos melhores e mais inovadores jogos de metaversos e de NFT do mundo. Alguns dos investidores que eles têm aqui, galera, esses aqui, esses aqui são os donos, os que criaram o Dirk, o Mani e o Eden. Eles têm alguns já investidores, antes desse investimento, que eles tiveram 18 milhões de dólares, já tinham alguns. E esse aqui, Global Founders Capital, que deu suporte para eles no início, já deu suporte para várias outras empresas, quando estavam em crescimento, tipo Facebook. Cliquei aqui, Facebook, Trivago, LinkedIn, tem mais outros famosos aqui, Dafit, Brax. Então, assim, é uma empresa que já financiou, já deu suporte para o crescimento do Facebook. Se essa empresa, de tanto sucesso, que já tem vários casos de sucesso, deu suporte para o Upland, é porque eles acreditam na ideia da empresa. Não é uma empresa que daria dinheiro para qualquer empresinha que está surgindo aí. Então, isso aqui é muito importante para vocês verem que outras pessoas confiam na empresa. Porque muitas vezes a gente fica lá assim, ah, deu um bug aqui, não confio nesse jogo. Cara, tem coisas gigantes aí confiando na empresa. Então, dá para dar aquela... Não, beleza, vamos confiar nessa empresa aí que o trem está subindo, está ficando bom. Outra coisa, essa ideia deles de ser o inovador e ser o maior do Metaverse, cara. Já tem passos, dados e ideias no roadmap deles para fazer coisas do tipo... Você pegar um óculos virtual, entrar dentro da cidade onde você está lá no seu prédio, sair, pegar o seu carro e colocar gasolina no posto de um amigo seu. Porque você vai viajar para uma outra cidade para assistir uma corrida de carro de um outro amigo seu lá que você quer estar lá presencialmente. E que no meio do caminho você vai parar em alguma empresa de comida, sei lá, um McDonald's que seja. Porque lá, você passando lá, você ganha promoção no McDonald's de verdade. E está por dentro do carro, andando, vendo as coisas em volta. E eu não estou viajando. Isso tudo foi falado por eles. O Eden, que é um dos donos, já falou que o óculos virtual no Upland vai vir antes do que a gente imagina. A última palestra que eles fizeram no evento de tecnologia, eles conversaram com uma empresa que é de óculos virtual para carro, para dentro de carro, para você viajar dentro do carro ali, vendo as coisas em volta como se fosse tudo virtual. No roadmap deles tem a corrida de carros, eles têm tentado fazer parcerias com várias empresas do mundo real. Então, McDonald's provavelmente é uma delas, as gigantes, McDonald's, Burger King, Starbucks, muito provavelmente eles vão conversar com as empresas para tentar fazê-las entrarem. E as empresas já estão entrando em outros tipos de NFT, metaverso e tal, que não necessariamente um jogo. Mas seria muito interessante para os dois lados. Então, você poderia ir no estádio de futebol, porque eles têm aqui também... Cadê? Esse aqui é o white paper. Desculpa. Aqui é o white paper deles. Aqui você consegue ver que eles têm no próprio site deles a ideia de fazer, além do futebol americano, o futebol é o futebol mesmo. Olha só, imagina a Copa do Mundo aqui, a Espanha e a Suécia rolando dentro do Upland. A gente aqui do Brasil torcendo para o nosso time contra o time dos Estados Unidos, não sei, alguma coisa do tipo. Ia ser sensacional, eles estão atrás disso. Já tem até modelo de futebol, do estádio, como seria no metaverso. Cara, isso abre muitas portas para o jogo. O coração do jogo é compra e venda de terreno. Até porque sem terreno você não faz nada no jogo. É ali que você ganha seus rendimentos mensais. É o coração do jogo, não tem como dar. E a gente tem outros... Está começando a ter outros side games. Vai vir a corrida de carro. Tem as lojas que te dão dinheiro, mas as lojas estão dentro de terrenos e tudo mais. E outra coisa muito interessante que eles têm em mente também, além disso tudo aí, dessa inovação toda, lembrando que eles estão de novo na final do Melhor Inovação de Jogos Mobile. Outra coisa que eles têm em mente, colocar o desenvolvimento de terceiros no jogo. Ou seja, além das coisas que eles vão criando e nos dando de opções no jogo, de outras formas de investir no jogo. Eles vão abrir, está no roadmap dele, um portal, uma API para que desenvolvedores criem seus próprios mecanismos no jogo. Insiram coisas novas no jogo por fora. Ideias até melhores do que as deles podem surgir. Obviamente eles vão ter algum padrão de aceitar ou não o que foi proposto e tal. Mas vão vir da comunidade inovações que nem eles mesmos podem ter pensado. Coisas boas. E o jogo vai crescer em volta disso também. Então, se você for parar para pensar, não tem limite o tanto que esse jogo pode crescer. Ele só tem que ter o cuidado de crescer com sabedoria. A gente sabe que tem bugs rolando no jogo. Um dos motivos dos bugs estarem rolando é a falta de mão de obra para os caras. Porque eles têm que colocar coisa nova no jogo também. E não tem programador suficiente para isso. O mundo inteiro está sem programador suficiente para isso. Eu tenho um amigo meu, eu sou da área de computação, eu tenho um amigo que trabalha no Facebook. Ele falou que lá o Facebook está desesperado por pessoas. Eles precisam de milhares de programadores e não conseguem. Qualificados. O Uplen ainda tem o agravante que eles precisam de programadores qualificados que tenham alguma coisa. Algum envolvimento com jogos e com metaversas. Que é muito novo. Então, é muito mais difícil de achar programador. Então, eles estão com esses investimentos. Agora eles vieram para o Brasil. Já vão abrir uma empresa de programadores no Brasil. Estão tentando expandir para ter mão de obra. Para corrigir os bugs e continuar crescendo ao mesmo tempo. Outro agravante dele é que alguns dos programadores deles são da Ucrânia. Eles tiveram que remover os caras de lá. Foi uma confusão. Os caras estão programando daquele jeito. Com o país deles lá em guerra. Às vezes tem parente lá e os caras precisando trabalhar. Então, está uma situação complicada de mão de obra para o Uplen. Mas eles estão tentando e conseguiram. Já vão abrir empresas no Brasil com programadores. Então, já estão tentando resolver isso. A gente está num processo de inovação. Num processo de uma coisa que não acontece em lugar nenhum. Eles mesmos falam que um dos problemas que eles têm lá. É como fazer esse enorme número de transações na blockchain. Que ninguém fez isso antes. Então, eles estão tentando romper barreiras que não foram vistas ainda. Então, eu tenho muita paciência nesse caso. Ainda mais porque eu sou da área. Eu sei o quanto é difícil fazer isso. O quanto é difícil inovar. E não dá para inovar fazendo tudo 100% correto. Vai vir bug. Eles vão quebrar a cara. Eles vão corrigir. Eles vão fazer muita coisa. Só que eu quero estar aqui desde o início. Eu quero apostar desde o início. Mesmo passando por bugs. Por lentidão. Por travamento. Por essas coisas todas. Eu quero estar aqui desde o início. Indo junto com o jogo. Porque quando ele crescer e disparar. Eu já vou estar lá há muito tempo. Ganhando minhas moedinhas. E fazendo o meu papel ali dentro do jogo. Eita. Cara, então assim. Para finalizar o vídeo. Eu acredito muito na empresa do Upland. Eu sei que muita gente. Eu sou o moderador do jogo. Então, eu recebo muita mensagem da galera. Poxa, está com um bug. Eu não consegui fazer isso. É bug. É bug. Tem vários bugs. Eles precisam corrigir. Mas, diante disso tudo. Sabendo que eles são uma empresa gigante. Séria. Com muito investimento. Eles têm por onde crescer. Corrigir essas coisas. E ficarem ainda melhores. Como eu falei. Não é um bando de programador. Que sentou para montar um joguinho. É empresa com investimento. De empresas gigantes. Empresas que já investiram no Facebook. Quando ele começou. Que estão apostando. No Upland. Então. Por tudo isso. Por tudo isso. Que está por trás do Upland. Eu acredito no jogo. Eu acredito que. Vai melhorar muito. Vai crescer muito. Vai ser muito melhor. Do que está hoje. Então. Eu vou seguir. No jogo aí. Por muito tempo. Lembrando galera. Que isso é um jogo. De longo prazo. Não é aquele jogo. Você senta. E uma semana depois. Você está tirando 15 mil reais. E. Loucura. E bota mais 20. Não é isso. É um jogo. Você bota. Outra coisa muito importante. Muito importante no Upland. Para facilitar. Que é uma ideia genial. Que eles tiveram. É ocultar. Essa parte de blockchain. Para o usuário. Qualquer pessoa. Pode jogar o Upland. Você não precisa fazer. Uma carteira virtual. Você não precisa ter conta na Binance. Você não precisa comprar BNB. E transferir. Você não precisa fazer nada disso. Você não precisa criar conta na blockchain. Isso tudo é feito. Por trás dos panos. Pela Upland. Você só faz um login. E cria seu login. E joga. Compra pelo Paypal. Cartão de crédito. A moeda. Cai no seu próprio jogo. Não tem carteira disso. Então assim. Essa parte. Complicada. De jogos NFT. Está tudo oculto. Então. É aberto. Para qualquer pessoa. A pessoa pode nem saber. O que é um NFT. E ela pode jogar o Upland. Né. De forma muito fácil. Você pode jogar. De graça. Se você quiser. Todo mundo sabe que é muito difícil. Mas dá para jogar de graça. Dá para jogar com 5 dólares. Com 10 dólares. Com 20 dólares. Você não precisa chegar com. 5 mil reais. Para começar a jogar. E. É. Longo prazo. Você vai jogando. Vai jogando. Vai crescendo. Aos poucos. E tal. Lá na frente. Você começa. A criar seus frutos. Por exemplo. Eu vou mostrar o meu caso. Que eu jogo já tem quase um ano. O meu rendimento mensal. Em moeda ou PX. É de praticamente. 214 mil moedas. Por mês. Como a moeda. Mil moedas. É um dólar. Seria o equivalente. A 214 dólares. Por mês. Isso aqui é mais. Do que o aluguel. Que minha mãe tem. Lá na cidade dela. Por exemplo. Só que assim. Obviamente. Esse dinheiro. Cai como moeda. E eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu tenho que jogar. Eu tenho que comprar. Bons terrenos. Para eu poder vender. Isso em dólar. Se eu quiser. Tirar esse dólar. Por mês. Para converter isso. Em realmente. Mil reais por mês. Praticamente. Então assim. É um jogo. Que você tem que jogar. Você tem que entender o jogo. Tem que jogar. Para você colher os frutos. Eu estou com paciência. Ao longo do tempo. Colhendo os frutos. Jogando aos poucos. E estou começando a ver. Um ótimo resultado. Um excelente resultado. Isso é certo. E é isso galera. Espero. Que com esse vídeo. Tenha dado para vocês. Uma visão melhor. Do que é o Upland. Do que está por trás do Upland. Do que é esse momento. Que a gente está vivendo. De revolução. De coisas novas. De inovação. E isso requer paciência. Requer trabalho. Requer bater a cara. Em coisas erradas. Aprender. E fazer de novo. Faz parte. Mas lá na frente. Vai valer. Muito a pena. Se você não joga o Upland. Está aqui o link. Para você começar. Na descrição. Está aí. Só clicar nele. E começar. Que você vai ter 50% de bônus. Na sua primeira compra. Se você fizer. Espero que você. Entre agora. Com mais confiança. Nesse projeto. Beleza. Um grande abraço. Um grande abraço.